Bom dia pessoal do meu facebook Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Pois ou então responde ai nos comentários E hoje eu to aqui com o Mateus Rodrigues Que eu vou mencionar ele logo ai em baixo ai E hoje eu to pra perguntar a ele Ele ta me catucando aqui atrás aqui Fofoqueira ta escutando Fofoqueira Só um breve visualização Mas Mateus Como que faz pra Ter esse cordão tão belo Em ouro puro Qual a qualidade desse ouro ai? Nenhuma inox lata Não Ele é amarelo em tramontina 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 é o que? Um produto de limpeza pô? Tramontina pô De talher o imbecil De talher? Ah Eu não sei nem se os meus talher são de tramontina Mas Mateus E essas pulseiras ai viado? Minha pulseira Não mas mostra aqui pra câmera ver Tá mostrando a pulseira pro pessoal ai do facebook ai É claro Viadagem rapaz Eu sabia que essa porra tava aparecendo ao vivo não Tinha essa porra daqui rapaz Todo mundo me enviando ai Como ai leota Mas o que que tem cara? O que que tem? Só vai ver pessoas que te conhecem Pessoas que te acham idiota Barbado Bizonho pra caralho Seja idiota você sozinho ai Não vai embora Viadagem rapaz Fica aqui cara Isso vai pro face Isso ta lá no face Lá os outros ta te vendo lá Porra Cara barbado com essa bobeira Quem tem filho barbado é gato Tava ai roubando essas pulseirinhas aqui ó De criança Aqui De das crianças Pedia pra ver Botava no pulse E não devolvia mais Ai agora ai ta com embaçado ai O carro de 13 pulseira Ai fica aqui me escondendo aqui dentro da minha casa aqui ó Quem aqui ó É eu Eu só roubei uma só Só uma só que eu roubei Mas foi a primeira e ultima Eu errei Eu acompanho a minha dor E eu parei com essas bobeira Bobeira ai é E O que que eu tava falando? O que que eu tava falando? Sei lá Eu vou ver aqui uma coisa que eu vou perguntar Você não ta gravando no face mesmo não tá? Tá não ta gravando Não ta porra não Ah to te falando que ta aparecendo lá Mas tu não ia querer fazer essa racha a cara ai pera ai deixa eu ver o que eu vou falar ai Não Mas isso não é racha a cara não irmão Tô pensando Veja Porque diz o velho ditado O Seguro Seguro com o velho Recado pra quem? Pra esse cara ai mesmo Pro águia Águia dourada Águia dourada? Quem é ele? Manda um recadinho que tu ia dar aqui Ele é um playboyzão Eu falar que ele é playboyzão É Playboy de favela pra mim é mendigo filho Pode escrever Playboy de favela é mendigo Fala pra ele que tu quer dar umas porradas nele Eu dar porrada em alguém? É E ele vai tomar as porradas dele por causa da armada dele Aliás isso não interessa pro pessoal que ta vendo Não interessa? O pessoal não sabe nem quem é ele Não interessa assim Essa porra não tá gravando não Não tá gravando? Não tá Tu tem certeza? Tem Manda um alô ai pessoal Não pô Manda um alô ai tu vai ver Manda alô ai cara Não vou mandar não Eu Caralho Essa porra não tá nem gravando Diz o velho ditado Matheus Mosca que com boca fechada Não entra um túmulo Não entra um túmulo É Melhor remediar do que Mosca embaixo da cama É É um negócio assim Mas então galera Desculpe ai em tomar seu tempo com essa palhaçada Porque entrevistar esse cara aqui é uma grande bobeira É um cara muito bizonho mas também ele é muito divertido Ele ta aqui animando a parada aqui Antes que ele fale uma besteira eu vou terminar o vídeo aqui Valeu 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 rapaziada